A vítima foi identificada como João Vitor Monteiro da Silva, de 23 anos. Respondia a nove processos na justiça por roubo, furto e tráfico de drogas. Chegou a ficar quase dois anos preso. Foi solto há 15 dias e sem os documentos pessoais, foi assassinado com o mandado de soltura no bolso. A polícia ainda trabalha com poucas informações sobre o caso, mas pessoas que estavam na feira contaram que duas pessoas se aproximaram da vítima. Uma delas disparou um tiro nas costas de João Vitor, que caiu no chão. Logo em seguida, o rapaz foi atingido por outros três disparos. Os dois suspeitos saíram correndo, pegaram a bicicleta que estava do outro lado da praça e fugiram do local sem serem identificados. Parentes da vítima estiveram no local e não quiseram gravar entrevista, mas contaram que João Vitor tinha problemas mentais comprovados por exames médicos e que procuravam uma clínica para interná-lo. A perícia esteve no local procurando indícios que ajudem a identificar os assassinos.